Mais uma sozinha E o cara ficou tão assim Amante, nunca tem filhos que vir Por que a gente é assim? Amante, nunca tem filhos que vir E não tem filhos que vir Pensa menos, nunca tem filhos E eu me mastiguei a fim É uma razão mais meu Antes da terra, não tem filhos que vir Sem filhos, sem filhos Porque a gente é assim Mais uma sozinha E o cara que eu tô aqui Amante, nunca tem filhos que vir Por que a gente é assim? Amante, nunca tem filhos que vir Por que a gente é assim? Por que a gente é assim? Amém. 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 A gente é assim.